Música Toda sexta-feira é dia do quadro Participe aqui no NBR Notícias, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. E a participação social é mais uma forma de incluir o brasileiro na gestão pública. Desde o início de junho, a população pode enviar contribuições para a proposta de revisão dos procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde a partir de janeiro do ano que vem. Entre as novidades da proposta está a inclusão de 80 procedimentos médicos e odontológicos e a ampliação de mais de 30 procedimentos já cobertos atualmente pelos planos de saúde. Sobre o assunto, eu converso agora com Maria Inês Pereira, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Qual a importância da participação social nesse processo de revisão? A participação social é muito importante para a elaboração de qualquer política pública. Nesse caso especial, trata-se de uma construção coletiva do rol de procedimentos e eventos em saúde, ou seja, uma lista de procedimentos obrigatórios às quais as operadoras estão submetidas. De que forma a sociedade vai poder contribuir nesse processo? Toda a sociedade pode contribuir através da consulta pública que está em vigor no site, ela está disponível no site da ANS, www.ans.gov.br. Lá no site, no link, participação da sociedade, consultas públicas, qualquer pessoa pode acessar o formulário eletrônico e fazer a sua contribuição. Como vai ser esse processo de revisão? Esse processo de revisão, ele teve início no ano passado e ele é feito a cada dois anos. E a primeira ação da ANS foi constituir um grupo de discussão. Esse grupo é constituído por todos os segmentos da saúde suplementar. Ele tem representação da ANS, representação dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, através dos PROCONs, e representantes dos órgãos de defesa do consumidor, das entidades civis de defesa do consumidor, além de representantes das próprias empresas, das operadoras e representantes também dos prestadores de serviços, que são os médicos e todos os outros prestadores. Muito obrigada. Lembrando que a consulta está aberta até o dia 7 de julho.